Fala pessoal, beleza? Eu sou o Gilson, da Mão Alto Couro. Eu tô aqui com a RAV4 2019. Essa daqui é daquela modelo híbrido. Vou mostrar aqui pra vocês como é que eu fiz pra retirar o airbag do volante. No caso aqui, eu fiz o revestimento em couro do volante. E aqui, ó, tem três furos aqui na carenagem. Um de cada lado, um do lado direito e do lado esquerdo, e um na parte inferior, que é essa daqui, ó. Aí você vem com a chavinha. Eu prefiro usar uma chave com a ponta de torque, que é mais fácil te dar o acesso ali, ó. Você força ela pra cima e ela vai acionar ali, ó. São três travas. Uma de cada lado, aqui na parte superior. Uma aqui e uma aqui. e uma na parte de baixo, aqui, ó. Com a chave de fenda, dá certo também. Mas, às vezes, atrapalha, porque a fenda escapa pra cima ou pra baixo. Com essa ponta aqui, ela é reta. É mais fácil que você acertar ela, ó. Acionou as travas, o airbag vai soltar. Depois soltou o airbag, com a chavinha de fenda fininha aqui, ó. Levanta essa parte laranjada aqui. O plug amarelo vai sair, que é o plug do airbag. Esse aqui é o da buzinha. É só puxar. Tira esse plug aqui, que só trava o airbag. Vou tirar o volante completo aqui. Tem um plug preto, que é dos comandos aqui. Tem um plug branco, que é da troca de marcha aqui atrás. E pra montar agora, é só empurrar o fio certinho aqui e empurrar o airbag. É isso aí, pessoal. Mão alto couro. Sua RAV4 em boas mãos. Até mais.